Vou pegar um pouquinho pra trás, não é isso? Poxa, vou pegar uma meia pro meu pé não aparecia O que que tem? Não, cê é louco, mano Esse canal não tem introdução, mas tem Ai, calma Eu esqueci de te dar Hum, na verdade Era um teste pra saber se você ia gravar mesmo É o que você queria, na verdade Obrigado, hein? Deus No primeiro dia eu fui muito na cara de pau e falei Cara, meu Twitch Prime não tá renovado Posso pegar? E o cara, não Ah, tudo bem, não quero também Aí no outro dia eu fui pedir informação, perguntei onde é que é o banheiro Pra um outro cara e ele falou assim, é ali, mas cê quer uma camisa? Eu quero Caramba, ele só ofereceu assim? Ele falou, ah, mas é o último dia, né? Que no começo parece que é tipo Putz, é um negócio que você nunca vai ter na sua vida Aí depois eles meio que Ah, a gente não vai fazer nada com isso, toma É, tipo, vai sobrar, né? É, vai sobrar Tá, mas a Twitch não tá me pagando nada Eu não vou... Tá, tudo bem, ele insiste Vou gravar o vídeo assim Aqui é o máximo que chega? É o máximo que chega, mano, sua janela é bem estranha Janela da Alemanha Falando estranho em Alemanha A gente trouxe uma penalidade muito especial Mano, olha isso, velho Isso aqui é uma bebida tradicional aqui da Alemanha que eu descobri Num voo Mano, olha isso, cara É um suco de tomate Um bagulho, cara Eu comprei o melhor Não, vamos ver o cheiro Cê já abriu pro meu cheiro? Não, ainda não Tá gelado, deixei... Nossa, tem até gás no bagulho, sabe? Mas é porque tomate é uma fruta Tá gelado Nossa, já me ouviram É muito complicado Nossa, mano Que bagulho horroroso, mano No avião eles me deram com sal e pimenta O que é isso aqui? Pra tomar isso aí com sal e pimenta Assim, não entra na minha cabeça Tá maluco Se eu passar a massa, cê vai me levar pro hospital, tá? A gente vai comer depois Nossa, né? Se você quiser comer pizza Nossa, né? É, então Tá, a gente vai fazer o adivinho campeão Normal, né? Regras Acertou Eu bebo Tá Errou Você bebe Acertei Você bebe E se tipo, eu falar as quatro frases e você não acertar nenhuma, você bebe Isso é errar O campeão Ah sim, claro No final das contas são três campeões, quatro frases Beleza Nossa, será que tem alguma chance de eu ser eleso disso aqui? Não Não tem, né? Assim, torço muito pra que não Volutavelmente Meu Deus do céu Porque eu já coloquei isso na boca, você não Beleza, quem começa? Para o ímpar Ímpar Par Quatro é par É par, né? É par, então no caso você ganhou e eu perdi Então você ganha Já começa, você já bebe um Não, que isso? Ora, ora Alguém quer muito morrer Pode tipo, você consegue falar na entonação? Seu Eu posso falar na entonação, mas eu posso não falar e te confundir O importante é você beber Hummm Entendi Qual que é a frase de novo? Ora, ora Alguém quer muito morrer Ora, ora Alguém quer muito morrer Enquanto você vai pensando eu vou abrindo mais coisas aqui porque eu tô sentindo Hummm Ora, ora, alguém quer muito morrer Ora, ora, alguém quer muito perder Ora, ora, alguém quer muito chutar Chuta um Hummm Você não vai pegar de novo pra mim Então Catarina É um bom chute, mas não é não Todos tem uma fraqueza e ela é o meu alvo Hummm Todos tem uma fraqueza e ela é meu alvo, mano Cara Saindra Não Não é pela matança É pela causa 20 minutos depois Isso aqui é ajuda, eu te incentivo Sai fora Sai longe Isso é alguém que é tipo do mal E tá querendo justificar o mal que tá fazendo Tá Alguém do mal, mano Você já chutou Catarina? Síndra É É Não, não é só ainda É alguém que tipo, mano, é doente Qual que é? Cara, difícil mano Que branco Quer que eu falo a última e você tenta chutar dois? Tá Eles não podem deter, mas podem tentar a vontade Gente Próximo É a última Tô fudido Falou É uma frase que eu coloquei De planos, de bônus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, que isso, já tá preparando o bagulho? Vai que você acerta Ai, mano Ai, mano Nossa, ele é muito líquido gostoso Que? Isso aí? Não, hein Isso é insano Isso é insano Não precisa beber tudo Não, não É impossível Isso aí PT de tomate Não, eu também não consigo Realmente Não, não Não, não Que espalde aqui Nossa, já prepara aí Porque... Segura Cara E pensa com carinho na resposta Eles não podem me deter Mas podem tentar Mas podem tentar a vontade Não é É um boneco do mal Ou não Às vezes é um anarquista Alguém que não se sujeita ao sistema Eu não vou te levantar Tô com branco, mano Minha memória tá comprometida Vou chutar, sei lá Tadinho, ele tá sofrendo Me esfortou ali Graças a Deus, não É a Kali A Kali, mano Filha da mãe Bom, ai você precisa disso aqui? Vamos ver, né? Tampo o nariz e aí Isso aí Que é um sauzinho Não vai dar, não Não vai dar, mano Não vai dar Desculpa, Jove O que eu tinha visto Era muito pior Dá uma cheirada Só pra você sair no preju também Eu não entendo Eu juro, assim A gente respeita muito A cultura do país Vai, mano É muito ruim Como as pessoas conseguem Ah, a gente respeita Mas, mano A gente não vive pra isso Não dá, não dá Não dá, não Tá, vou beber, mas Tipo, um gole humilde Um gole humilde Um gole, mano Um bagulho de tipo Aí se você continuar perdendo Você bebe um pouco mais Eu sei que é muito difícil Eu quase gorfei no avião De verdade Você provou isso? Provei Livros me ofereceram eu Ah, vamos De 0 a 10 quanto? Menos 3 É muito ruim real Não dá pra não ingerir Os outros streamers, youtubers É bebida Um bagulho que, mano Dá pra tancar Ah, claro Eu já vou Eu já vou Não, eu já vou No fim do poço O bagulho O Rakim foi lula Com pimenta Foi muito pior Tá bom Mas é que o Rakim é viking Ele tanca os bagulhos Colou pra uma olhada Olha a minha Ai, mano Você tinha pintado o cabelo de platinado? Por quê? Não sei Aí você não consegue falar Tudo bem Dá uma olhinha Pra nós daquele ali Olha Vai 1, 2, 3 e Vamos, Juvilão Foi 20 minutos do vídeo Ai, mano Tá bom, vai Tô conseguindo, mano Cara, que dó Tá, foda Tanta o nariz e vai Não sei Não sei Não sei Fecha o olho E vai Nossa, mano Eu vou gorfar Tudo bem Sai que isso Ai, cara Que bagulho horrível, mano Foda É, vamos lá É muito, 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 muito ruim Quer um copo d'água? Tá bom Vai ser isso aqui A gente não vai passar disso aqui, na verdade Mas é muito ruim mesmo Eu tô com medo Que bagulho horroroso Ah Às vezes a gente precisa de uma mãozinha Precisa de uma mãozinha Zeque? Não Mais um nome arriscado da lista Victor? Não A morte não me incomoda Eu já estou morto mesmo? Pelo amor de Deus Nocturne? Não Eu nasci onde os monstros morrem E morri onde os monstros nascem Tem três opções Tem três opções Que agora entendi que ele é da ilha das sombras Putz, é a pior que a velha É a última, né? É Mordekaiser Não É o que? Pike Ah, não É Ah, mas eu viro Não, não Não Não, não Eu tô tão feliz Mano, isso aqui é muito ruim É muito ruim Tipo Se for pra aí, vai de boa vez, mano E aí? A gente tá fudido E aí? Nossa Eu não consigo descrever É muito ruim, né mano? Mas é um pouquinho melhor do que o do aeroporto Ou do avião Sério? É porque eu joguei pimenta também, sabe? Hummm Nossa Você terá uma morte rápida Uma dica é você ficar imaginando vozes tipo de homem, de mulher É porque eu tô com muita pena de você, porque você lutou muito, você sofreu Eu acho que alguém de Inoxus Ou da ilha das sombras Você terá uma morte rápida Com os próximos você vai entender melhor Vai, deixa eu falar os próximos Suanizada Não Vamos à caça daqueles que caíram na escuridão Ah, essa aí é fácil Vem lizada Entregou 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 Ela é muito, sabe assim É que a vó fala tem poucas frases É, e quando ela fala Eu... Caralho Nossa Caiu, ó Velho Vai tomar Obrigado Já prepara, mano O gole de qualidade Ai 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 Tô fazendo nó Quanto antes de beber, antes de chá Deixa eu ver, eu quero ver a golinha, hein Ô, vê, ó Eu juro, eu acho que de todas as coisas que eu já coloquei pra gente fazer nesse canal Eu preferia chicotada com cinto, eu preferia sei lá, chinelada na mão Que isso? Não, aí também não, pô Nossa, deixa eu ver a golinha É ruim Na hora que você perder de novo tu vai ver Nossa, tem água aqui Ah, e na Alemanha só tem água com gás, né? Eu não entendo, juro, não entendo Toda água, até a água normal, que é steel, tem gosto de água com gás, né? Impressionante Por que que você tá de louco? Vai ver, hein Às vezes você tem que parar de saborear a vida Zef Não Você me pertence Nocturne Ahn, correr não é o melhor dos planos Mas carne Não Isso é só o começo Demos o nosso recado Yorick? Kaiça Yes! Qual que é o problema do seu pé que você não quer mostrar que eu não entendi? Ah, mano, é que tipo... Quando você calça? Pé meio... É... 41, 42, eu acho É que pé, mano, é... Sei lá, mano É melhor não mostrar No começo do vídeo, que eu vou colocar preto e branco, já dá pra ver seu pé, então... Enfim... Não, 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 mostra o meu pé não, pô É só a base É só a base Isso é inconsumível Isso é inconsumível Nossa, mano... Existe consumível? Mano, é ruim, velho É ruim, velho O primeiro e o último da minha ordem Cara, a vista ali é muito bonita, né? Hum... O cara é monge, tipo... O cara é tipo... É... Ele vem de uma... De uma linha Uma seita Ele ainda coexiste Vou ter que beber tomate, fodeu É, eu tenho mais uma Cara... Pensa, mano Pensa, pensa Eu tô perdendo? Ah... Tá Tá perdendo, tá perdendo Legal demais, né? É... Cara... Lembro-me quando os coloquei no chão Minha maldição e a nossa única esperança Lembro-me de quando os coloquei no chão Dois chutes aí, direto Eu sei que passa na sua cabeça Que... Eu juro Eu quero muito que dessa vez você erre Com força Acho que não é, mas chinzal? Não, né? Fudeu Vai, é a última Tá a última Hum... Parece tão fácil, mano Mas... Cara, minha memória tá muito ruim, né? É que quando fala Parece que abre uma janela É, então Você tá num quarto escuro, abre uma janela Você tá com raiva Porque se eu pensar muito, tipo, atrasa o vídeo, entendeu? Mas eu... Eu sei que se eu for além... Eu vou editar, não tem problema Eu sei que se eu for além eu pego O nosso único problema aqui é eu beber Tá, não Meu único problema é meu bebê Tá O seu é beber também 5 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 12 13 13 15 15 17 18 18 18 19 20 21 22 22 Isso é imbebível, gente. Desculpa. Não dá pra tomar isso aqui. Não é frescura. Eu passei mal no avião. Eu passei mal. Falta o último, né, o seu? Falta. Deixa eu pegar aqui. Aí pode ou empatar. Ou disparar na frente. Ou você ganha 4x2. Lembrando que eu te dei o óculos. Normalmente, como é que é o placar? Como é que é? Você costuma ganhar muito? Eu não sei. Eu não lembro, gente. Mas eu acho que eu ganho mais do que eu perco. Mas os que eu perco, eu perco com muito louvor. Com o do Jux. Nossa, eu não sei nem como é que eu cheguei em casa. Tipo, eu fiquei muito louco, muito louco. Mas é porque eu já cheguei lá e já me ofereceu coisa. Eu tinha me oferecido coisa pra beber. Aí era penalidade, né? Só que... Nossa, eu fiquei transtornado. Fiquei assustado. Cheguei em casa e não sabia onde estava a minha câmera. Que isso? Eu não sabia nem onde eu estava, como eu cheguei. Onde você chegou? Nossa, que uma loucura. Eu acho que nem nos 20 anos, no auge da minha adolescência, eu tinha feito um negócio desse. Aqui, vem, bora. Tá, bora. Tá na hora de você tomar esse molho de Thomas. Não, tá na hora de empatar essa merda. Destruam a formação inimiga. Destruam a formação inimiga. Saiam. Não. Não? Os vivos terão seu fim. Carista? Não. Adiante. Porra, olha a frase que você pegou. Não, mas é porque tem entonação dele, tá ligado? Do personagem. E é bem... Ah, já sei quem que é. Fala a próxima frase, por favor. Estou além da morte. Não, é Sion. Não. Essa é o Sion. Já vi, mano. Não é, não é. Não tem como. Não sei. E olha aqui. Não. Muita chance. Ai, carinho. NÃO! Mano! Não, Mano! Eu ia dar um tapa pra nossa bunda, mas ia ser assédio. Mano! Como assim, mano? Cara! Devia ter trajetado mais, mano. Sabia que dava pra ir além. Ah, cara. Vironi é uma pena porque empatou, velho. Mano, como que, velho? Como que a gente vai dematar? Onde que vocês sabiam que era o requerim? Estou além da morte. Ah, mano. Qual foi a última frase que você falou? O bagulho já tá virando, mano. Foi... Tá coagulando aqui. Nossa, deu sangue. Foi... Estou além da morte. Estou além da morte. Adiante. Adiante. Não, mas é... É... Foi... Acho que foi a última frase que me fez entender. Por que eu jogo de requerim? Testou o Conquer já? No Recarim? Conquer? É. Recarim de Conquer... Não, no Jungle. Recarim, Conquer, Feitiçaria, Ghost... Esmatizada. Eu uso... Eu uso runa vermelha. Testa o Conquistador. Vou testar, vou testar. Pode ser no top. É porque eu tenho jogado mais de... Nossa, eu não tenho mais paciência de jogar solo que... Sério? Eu deixei duas contas no Diamante. Nossa, mas foi uma... Foi uma das piores experiências pós-vida que eu tive. Caralho, tá tão ruim assim. Tá muito... Você tá jogando? Tô, tô jogando. Mas tipo, você já conseguiu deixar no... No Mastery, Go Mastery? Tô... Top 5, pô. Ah, então tá bom, né? Que bom. Bom que ele tem tempo pra isso. Eu gosto. Eu gosto de que tem tempo que estrema. Queria eu. Mano, eu tô achando que vai dar tipo outro... Eu juro. Deve ter uns 40 minutos que eu tô gravado, não sei. Eu tenho que dividir de novo? Caralho. Deixa eu ver quanto tempo tá dando. É... Velho, são 40 minutos. Gente, eu vou fazer o seguinte. Pera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o primeiro vídeo. A gente continua falando um pouquinho e eu divido em outro vídeo. Porque não vai dar. O que você acha? Ah, você que manda. O que você acha que dá melhor? Tá. Não tem que dividir. É porque tem 50 minutos gravado. Caralho, já? Cê é louco, mano. Você tá falando de 50 minutos. É normal ter tipo duas partes? Só o do Saci que foi. Mas o Saci tinha mais gente. Então... Ah, tá. Entendi. Foi com revolta. Tinha mais gente falando. Aí eu dividi em três. Nossa! Eu acho que vou ter que fazer a mesma coisa. Ah, mas enfim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Vai no canal de Ovirone, tá? Ele é streamer e também é youtuber. Tem o primeiro vídeo que a gente gravou. Que é... Falando sobre a nossa experiência aqui em Berlim. É... Enfim. Tá muito bom. E eu... Assim, esse é o Adivinho Campeão, tá? E vai ter o próximo ainda provavelmente. Eu vou ver o que eu vou fazer. Mas é isso aí. Valeu. Sou ao alcance de um teclado. Valeu, gente. Valeu, Jô. Tamo junto, hein? E assim, a gente vai continuar falando, né? A gente acabou de despedir e vai continuar falando.